É, tricolores, o histórico de Fla-Flu foi finalmente oficializado, mas a despeito de 87, será que vocês vão contar direitinho a partir de agora? Salve, salve você guerreiro e você guerreira de todo o YouTube ou de qualquer outra rede social. Eu sou o Branco, sejam muito bem-vindos aqui a Nesse TV, o canal que te traz análises, estatísticas e também opinião, sempre fundamentada, é claro, a respeito do nosso tricolor. No vídeo de hoje a gente vai falar do Fla-Flu, o clássico deste domingo, vamos trazer a escalação, tudo que cerca esse jogo, análise dos últimos confrontos. Mas antes de a gente começar a falar de tudo isso, eu quero convidar vocês a seguir a página Fluminense Eterno Amor lá no Twitter, ou FFC Eterno Amor, o link vai estar aqui na descrição. E caso você também queira participar da nossa comunidade no WhatsApp, basta você mandar um direct lá pra gente, que a gente te adiciona e a gente consegue trocar uma ideia com maior proximidade, parceria, tamo junto. Vocês são fera demais. E eu começo falando da nova estatística oficial, do clássico mais conhecido do Brasil. Flamengo e Fluminense unificaram seus dados pra chegar a uma conclusão. O fato é que deixavam de contar aquela pelada no churrascão de domingo, casado contra solteiro, camisa contra sem camisa, descalço contra calçado. Deixavam de contar, tiravam tudo isso dessa conta. E chegou-se ao Fla-Flu de número 430. O deste domingo será o de número 431. Numa clara tentativa de tentar fortalecer a marca Fla-Flu. Isso a gente pode perceber nas próprias palavras do presidente Mário Bittencourt, que eu vou dar uma passadinha aqui pra vocês. O Mário diz o seguinte. Tanto o Fluminense quanto o Flamengo tem suas histórias centenárias, repletas de conquistas e vitórias. Mas a marca Fla-Flu possui vida própria. É uma espécie de patrimônio cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Reforçar esta marca é também reforçar o futebol brasileiro. A dupla também preparou uma carta que tá bem legal, a íntegra dela. Vou deixar o link na descrição. Eu queria só ler um trecho que fala o seguinte aqui também. O primeiro duelo ocorreu em 1912. A expressão Fla-Flu, porém, se popularizou apenas em 1933, com o uso pelo jornalista Mário Filho, que definiu o confronto como clássico das multidões e dá nome ao seu icônico palco, o Maracanã. Não sei se foi uma tentativa indireta de se posicionarem a respeito do absurdo projeto que aprovou a mudança do nome do Maracanã para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. Enfim, o que eu espero é que os nossos rivais não tenham tanta dificuldade com a numeração e contem direitinho o número de Fla-Flu a partir de agora. E analisando como chegam as duas equipes para esse duelo, o Flamengo vem de duas vitórias, venceu Nova Iguaçu na estreia e Macaé na segunda rodada. Por outro lado, o Fluminense vem de duas derrotas, perdeu para o Resende na estreia e na segunda rodada perdeu para a Portuguesa. Na última temporada, as duas equipes se enfrentaram sete vezes, com duas vitórias do Fluminense, quatro vitórias do Flamengo e um empate. Se observarmos os duelos com o Flamengo como mandante, assim como será neste domingo, há um equilíbrio maior, com duas vitórias para cada lado e um empate. E no duelo mais recente, vale lembrar, Fla-Flu de número 430, vitória Tricolor de virada, gols de Lucas Claro e Iago. O Flamengo deste domingo será às 18h, no Maracanã. O árbitro será o Bruno Arleio de Araújo, o mesmo que apitou o segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. Apitou muito bem, diga-se de passagem. O jogo você assiste aonde? Você assiste no Flutv ou no Pay Per View do Cariocão. Você assiste na Record? Não, não assiste na Record. Você assiste na Flutv ou no Pay Per View do Cariocão. O Flamengo deve mandar a campo o seu time de garotos, reforçado para ir pelo Michael. E o Fluminense, do técnico Roger Machado, deve mandar a campo um time formado prioritariamente por atletas do profissional, que integraram a equipe Sub-23 da disputa do Carioca na última semana. Esses jogadores, que eu vou deixar um card aqui em algum lugar, eu falo sobre eles e qual seria a intenção da diretoria integrar esses atletas agora. O fato é que o Roger Machado esboçou a seguinte equipe, Marcos Felipe no gol, a zaga com Frazan e Matheus Ferraz, nas laterais Igor Julião e Danilo Barcelos, no meio Yuri, André, Michel Araújo e Ganso, e no ataque Fernando Pacheco e Caio Paulista. Bom, e analisando essa escalação esboçada inicialmente pelo técnico Roger Machado, eu gostaria de chamar a atenção para alguns nomes que eu, pelo menos, não escalaria. São os casos ali, primeiro no setor defensivo do Frazan, assim como eu falei no vídeo após a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca contra o Rezende, que eu vou deixar um card aqui em algum lugar, eu falei que o Frazan é um jogador já testado e reprovado, ou seja, na minha opinião, ele não tem o nível técnico para vestir a camisa do Fluminense. Então, eu basicamente não continuaria insistindo com esse jogador. Eu poderia colocar, por exemplo, o Igor, que teve a infelicidade de fazer a sua estreia ao lado do Rafael Ribeiro, que teve uma das suas piores noites da carreira, e eu acho que não deu para a gente ver o que o Igor pode contribuir para essa equipe. Ou a gente poderia também, eu poderia recuar o Yuri, ali para a defesa, tentar fazer do Yuri o zagueiro, ele que já é o segundo ponto de discordância nessa escalação, uma vez que, lá do volante, eu acho que ele não é também, jogador, quem foi a cigana que disse. Diferentemente de alguns recolores, eu acho acertada a escalação do Igor Julião e do Danilo Barcelos, dentro do que temos disponíveis para atuar, eu acho que os garotos, o Raí e o Dani Bolt não corresponderam à altura, nas duas primeiras oportunidades que tiveram, então eu acho acertado colocar já o Igor Julião e o Danilo Barcelos para jogar o Flávio. O Yuri, como eu já falei, também não colocaria ele, deixaria o André mesmo de primeiro volante, sacrificaria o Ganso como segundo volante, mas não tiraria o Gabriel Teixeira do time, deixaria o Gabriel Teixeira e o Michal Araújo, formaria um losango ali com esses quatro. E lá na frente, o Fernando Pacheco e o Caio Paulista, não seriam as minhas opções ideais, até entendo o Fernando Pacheco, uma vez que ele foi um dos poucos investimentos do Fluminense na última temporada, então pode ser que a diretoria esteja querendo dar mais minutos para ele, esteja querendo aproveitar um pouco mais o atleta, acho uma boa. O Caio Paulista não, eu deixaria o John Kennedy ali no comando de ataque, seria a primeira oportunidade dele nesses jogos do Carioca, de jogar como o homem mais avançado ali do ataque, eu acho que ele renderia bem melhor do que nas duas primeiras rodadas. E essa é a minha opinião, a sua você deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o like, o dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos grupinhos de WhatsApp, onde quer que seja, e também não esquece de passar lá no Twitter do Fluminense Eterno Amor, deixa lá uma DM para a gente, para a gente te incluir lá no grupo do WhatsApp, vem fazer parte da nossa comunidade, um cheiro e saudações de colores.